bom gente eu vou mostrar aqui um equipamento que eu já conhecia assim na prática visualmente né nunca utilizei e ultimamente com facilidade internet eu adquiri porque eu tô morando aqui em Vila Boa Goiás um sol muito forte onde eu moro o solo é um solo argiloso né é um solo bom argiloso só que quando se vai se preparar é um solo duro né então eu comprei um equipamento eu vou mostrar o que que é e já vou fazer alguns comentários bom o equipamento que eu adquiri na realidade não é roçadeira inteira essa aqui é uma roçadeira gasolina né que eu venho fazendo faço muito serviço com ela boa muito boa essa ponta dela né esse acessório à parte na verdade veio um conjunto com dois equipamentos outro não tá aqui para utilizar mas é uma enxada rotativa então ela tem umas lâminas depois eu vou mostrar se tá montado ela serve mais para fazer serviço de capina e esse aqui que tem hastes mais longos serve para arar então isso aqui ele chama enxada rotativa arador né então ela serve como arado esse chama arado cultivador pelo menos onde nós compramos né então não sei se existe outro nome esse aqui tem um haste mais comprido né as laminas mais comprido para justamente aprofundar no solo né então ele faria papel embora que é uma rotativa ele faz papel de arado ou traçar de capina eu vou mostrar aqui acessório que é logo na sequência então o que acontece né muita gente pode olhar e falar lá isso aí não rende na monte de coisa né mas assim obviamente você imaginar um trator traçado grande com um enorme arado aiveca de disco ou grade aradora sem dúvida nenhuma é outro rendimento né depois os tratores diminui fica tratores médio né pequenos tratores quatro rodas depois vem o microtrator aliás esse microtrator tem uma coisa curiosa que muita gente fala assim né vou comprar uma tobata comprei uma tobata fulano tem um tobata tobata é marca é uma marca que chama tobata né então acabou virando sinônimo mas ele é microtrator aquele que você trabalha né segurando total alguns tem um banquinho que dá para adaptar puxa carreto aquele microtrator não é tobata tobata é marca aí depois vem né é relativamente novo aqui no mercado no Brasil tratorito relativamente não é tão antigo né e aí só que tem o valor de compra né valor agregado dele tem que pagar um certo valor então o que acontece qualquer coisa depois vem isso aqui mas esse eu vou falar mais detalhe que eu tô fazendo eu tô testando ela na prática qualquer coisa que faça render mais que isso é bem inchadão e inchada é um grande lucro né então agora eu acabei de montar tô testando um pouquinho é funciona direitinho funciona muito direitinho aquele suador de formar calo na mão que você debaixo de sol ou mesmo que não esteja sol você cavoca é cava tomba 10 15 minutos você vai desanimando né duas horas de serviço tá desanimado e quando se monta um canteiro não é só tombar para quem se já fez já sabe disso você toma com enxadão vai soltando os torrões então você já tem que muitas vezes quebrando imediatamente ou se tiver duas pessoas outro vem quebrando é como fosse uma grade niveladora quebrando os torrões depois de feito isso aí tem uma etapa de muita vez aplicar calcário esteco tem que incorporar incorporar na enxada embora que o solo já esteja mole ele é pesado aí depois tem que finalizar e puxar para levantar os canteiros aí não tem jeito mesmo utilizando esse equipamento para dar formato no canteiro você tem que usar enxada a não ser que a pessoa tem encanteirador que seria tratorizada né então seria aquele todos os equipamentos maquinário que a pessoa tem completo mas já facilita 80% do serviço pesado então a minha intenção é essa e para muitas pessoas vai ser a mesma coisa agora vale lembrar também que isso tem o valor da roçadeira então eu já tenho roçadeira então comprei o equipamento agora mesmo que tivesse que comprar a roçadeira hoje em dia roçadeira está barato então fora as marcas tradicionais bem mais caro existe opções essa por exemplo uma opção do mercado paralelo muito boa eu uso dois anos sem me dar problema tem uma potência boa então infinitamente fica mais barato então eu vou mostrar aqui algum detalhe de montagem do equipamento bom eu vou mostrar mais ou menos montagem do equipamento para ter uma curiosidade logicamente quem for adquirir fazer vai ter que olhar com com mais detalhe né então você compra equipamento ele vem esse com com haste mais comprido que serve como arado né para cavar e no meu caso eu comprei um kit que vem isso aqui junto então tem uma presilha aqui no meio né tira ele vai sair fácil aí coloca esse no lugar lado de lá a mesma coisa então ele serve para fazer serviço de de capina né capina incorporar algumas coisas mas mais é para capinar mesmo isso aqui esse é para aprofundar então vem essa peça aqui né essa peça que seria a engrenagem digamos o coração desse equipamento é e é fácil instalar o meu medo é que não serviço parece que tem algum tipo de marca que fica incompatível né então tem que tomar cuidado mas nessas marcas digamos importada é parece que tem um padrão de mais de 90% que dá certo então isso é uma coisa que no meu caso deu certinho mas tem que tomar um pouquinho de cuidado o equipamento ele vem dessa forma tem um dois bico é engraxadeira já vem com bico engraxadeira só como eu não tenho engraxadeira usei como fosse imaginando que fosse um parafuso desparafusei enchi de graxa aqui dentro né quando for montar tem um parafuso aqui ó aqui e eu aqui embaixo e tem mais esse aqui no meio então esse é o que trava o equipamento igual na roçadeira então quando você solta esse parafuso tira é esse cabeçalho inclusive da roçadeira ele sai fora só fica esse cano dentro tem um uma engrenagem um tubinho assim né que ele é o que dá faz a tração né então ele tem que ser encaixado direitinho eu já vi gente montando isso aqui falar que tinha que desparafusar quase tudo né mas na verdade equipamento não sei se dá para reparar tem um cortezinho cortezinho vem até aqui então ela já vem com uma folga milimétrica quando se frouxa esse parafuso e outro igualzinho aqui debaixo né igualzinho aqui debaixo ela dá essa folga então na hora que se aperta ele logicamente ele fecha e ajuda nesse aperto agora na hora que for encaixar esse parafuso né que ele ele tem um buraco buraco nesse ferro nessa posição aqui você tem que tirar o parafuso totalmente para encaixar o buraco bem alinhadinho até chegar no mesmo buraco para poder travar né então esse parafuso tem que tirar totalmente para poder enxergar questão de preço né questão de preço esse equipamento que vem essa peça digamos principal né que é acoplado na roçadeira o resto é só encaixe né aqui tem uma presilha bem simples ó tá vendo que para trocar esse para esse o frete tudo saiu 298 então eu arrisquei com de repente podia até perder não servindo mas aqui uma diária custa 80 a 100 reais então uma vez dependendo do serviço vai fazer tem que largar a pessoa fazendo que vai fazer outra coisa também né então realmente ela tá com jeito que vai me ajudar muito pelos testes que eu tô fazendo aqui uma coisa né é equipamento logicamente adaptado numa roçadeira né e serviço assim com terra uma coisa relativamente pesado então eu não tô forçando o equipamento não tô forçando o equipamento eu tô trabalhando bem leve com ele né aqui por exemplo já tá definido que eu vou fazer um canteiro então eu carpi normal com enxada por sinal que o solo tava seco e também não tem muito capim carpi que eu digo tá já semi limpo que eu já tinha passado herbicida um tempo atrás já tinha limpado né então eu puxo com enxada esse cipózinho maior algumas partes mesmo coisa mínima eu dou uma limpada talvez se o solo tivesse úmido né terra mole com bastante capim eu já usaria esse aqui mas no momento para ser enxada normal limpei a área e assim como fosse para tombar com enxada tá enxadão é eu me desci justamente para não forçar e ficar pulando na terra seca né levantando poeira literalmente então eu me desci como tivesse como fosse fazer o serviço com enxadão no lugar do enxadão entre equipamento então eu tô fazendo de uma maneira que se ver se fique melhor não levantando poeira não pule muito e o equipamento também tem um rendimento bom né servei isso já era de esperar em equipamento até em tratorizado também acontece mesmo limpando pode ver que vai enrolando raízes né pequenos fragmentos alguns umas folhas compridas que enrola obviamente tempinho tempinho você tem que dar uma limpadinha para aliviar o trabalho do equipamento mas isso aqui é normal até em tratorizado acontece às vezes eu já mostrei trabalho com outro tipo de equipamento né às vezes tem gente que entra no vídeo e fala assim ah mas você não mostrou montando não sei o que olha montando acho que todo mundo consegue montar né eu dei uma explicaçãozinha básica mas não tem nada de segredo aliás nem vem moral de instrução é só no raciocínio lógico que a gente consegue montar né o importante que eu acho é passar o sistema de trabalho do equipamento sistema de trabalho o que que fica aliviar melhorar rendimento né e o resultado que traz isso acho essa informação é pouca gente traz nesse sentido que é o mais importante né inclusive continuando como essa parte da frente né essa parte da frente ela fica bem mais pesado que uma roçadeira a gente imagina que esses hastes não está projetado para ter esse peso então no manuseio tem que tomar um pouquinho de cuidado mas eu tô fazendo por minha conta né então eu vou pendurar é na na no um gancho né da nesse aqui é uma roçadeira lateral eu não levanto tudo eu deixo no solo embaixo mesmo na roçadeira a gente levanta tudo né e só levanta aquela parte para enganchar no gancho só o peso somente o peso do equipamento é o suficiente para cavar não precisa forçar nem nada aí mais uma coisa né eu tô indo assim digamos meio metro e faço o zig zag e vou voltando vou mais meio metro para frente faço o zig zag e vou voltando mas eu vou de qualquer forma vou mostrar a a forma que eu tô utilizando não vem no risco só para trás ele tem um rendimento mais fácil de lidar com a máquina você vem puxando do que empurrar o equipamento né detalhe também pode ver que o bico do da lâmina né tem um biquinho para cá então ela tá a o equipamento ele vai girar para frente então na hora da na hora da montagem se você virar ao contrário obviamente deve ter um rendimento menor que a parte menor tá aqui né então essa parte da frente que eu tô jogando se bem que mesmo comendo dessa forma é para trás ele tem um rendimento mais macio então é uma questão de depois talvez testar a posição né virar ao contrário para ver o que acontece mas assim na lógica equipamento vira dessa forma ela tá tendo um bom rendimento fácil de trabalhar naquele outro equipamento que mostrei agora que seria mais uma enxada rotativa para capina é a posição das lâmina ele não é retinho ele é tortinho então de que lado dependendo do lado que monta a sujeira digamos né o que foi feito em serviço de capina é a sujeira que pode a juntar ou espalhar de acordo que vira porque a lâmina não é reta ele é tortinho tanto que tem essa opção de de opção de jogar a capina né os resíduos para o centro ou espalhar mas isso é uma coisa que que eu vou testar futuramente então a questão do equipamento de ser pesado na frente então tem que tomar um cuidado né então ligou ligou a roçadeira eu não pego inteiro porque ele é pesado porque eu deixo ele no chão só levanta a parte do motor ó aqui quando eu vou andar para chegar até no local eu dou uma seguradinha a mais aqui ó para equilibrar o preço aqui ó porque ele fica pesado do que um original somente para o chá de rádio e ai 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 eu vou deixar o chá de rádio e ai 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 Muita gente vai querer saber Exatamente a roçadeira que eu estou adaptando Essa aqui A marca está aqui em cima Modelo isso aqui Parece-me que tem que ter uma certa potência Roçadeiras muito fraquinhas Acho que não dá conta para o equipamento Essa é a minha roçadeira A marca está ali Muito boa Essa área Eu passei grade aradora Com trator dois anos atrás Não mexe mais Já choveu É um solo argiloso Vai compactando forte A profundidade Aqui O sol está pegando Não sei se dá para enxergar bem Mas ficou algo em torno de Dez centímetros Dez, doze centímetros Dez centímetros Mais ou menos de profundidade Mas dá para aprofundar mais Agora Aqui Como ela não tem As abas laterais Como de tratorizada Enxerga rotativa Tratorizada Então ele joga Espalha um pouco as terras Então isso tem que Eu vou ainda repassar Porque eu vim andando aqui Eu vou acabar de afofar Onde estiver um pouquinho mais fácil Talvez aprofunde um pouquinho mais Na verdade eu vou fazer um acerto Aqui A largura Sabe para vocês ter uma ideia De rendimento Eu trabalhando numa boa Muito tranquilo Né É Um metro e dez De largura Essa largura E o comprimento aqui Tem quinze metros Eu fiz com Trinta Trinta e cinco minutos Aproximadamente Aqui Mas Muito tranquilo A primeira passada Teoricamente É o mais Mais pesado Né Outro dia Eu já usei Para misturar esterco Nesse canteiro Aqui do lado Né Aí foi Cinco Sete minutos Muito rápido Né Porque está bem leve Que ela mistura Não deixa Torrão Né Como fosse no enxadão Ela já vai Quebrando tudo Né Como aqui Eu vou dar uma repassadinha Onde eu andei pisando Aqui Ainda tem uma etapa Que Aqui eu vou Aplicar calcário Misturar esterco NPK Para depois semear Mas de qualquer forma São várias operações A parte pesada De remover a terra Vai ser feito Tudo com essa rotativa Né Eu só fiz assim Para vocês terem uma ideia É Um metro e dez De Solo removido Na hora que a gente puxa Para canteiro Nesse caso Eu vou trabalhar Com canteiro De aproximadamente Cinquenta centímetros Quarenta Cinquenta centímetros Seria O topo Do canteiro A base Vai estar ali Com setenta centímetros Aproximadamente Né E a largura Do corte Um metro e dez Então Depois de finalizado Quando estiver pronto Para plantar Ele vai estar Com esse formato Aqui é o suficiente Está dando Para fazer um bom trabalho